Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Diablo. E nós no episódio passado, falamos aqui que eu e a Eidra, que ela foi salva já há dois episódios atrás. E o plano dela é reviver um gajo que era do grupo do Deckard Cain, do Horadrim, uma palavra um pouco difícil de dizer. E temos de o reviver porque ele foi morto por fazer magias demasiado negras. Que mais ou menos acabam por ser colecionar as souls dos Demon Lords e usá-las para o proveito próprio. E agora quero avançar, não quero ficar aqui nesta... quero ver se não dou aqui o backtrack, mas estou um pouco perdido sinceramente. E vamos, este gajo é o Zoltun Cain, a nossa imacena. Tem um nome assim meio esquisito. E já vamos revivê-lo para a gente conseguir matar o Lord Belial. Eu sinceramente acho que não será necessário aqui com os nossos esclatinhos, já acho que nós temos poder suficiente para os matar. Sem ajuda, mas quem sou eu? Se calhar precisamos sim de magias negras, talvez. Sem medo de não. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Ok, aparentemente estava aqui um ritual. Oh, sh**. Ok, isto era uma mini side quest, penso eu. Ou eu não vendi os meus itens, se foi um miniside quest. Um grande erro, mas não faz mal. Está-se bem, também não tenho nenhum condições. Oh, sh**. Esta criatura vai morrer. Não. Bro, as flies dele são muito mais fortes que ele próprio. Engraçado. As mosquinhas eram mais fortes. Porque ele também não se mexeu, senão também parecia ser forte, sinceramente. Bem, sendo que eu estou aqui super perdido por causa deste waypoint. Olha, temos aqui uma flada de cave. Vamos só dar aqui a volta a este oasis que agora encontramos. Eu gostava que os nossos esqueletos... Olha, e está aqui então... Ok. Então vamos só retirar aqui o fogo o mais rápido possível. Eu para já realmente estou a jogar aqui com os meus esqueletos, mas... irei mudá-los. Não vai ser para sempre. Aliás, quando entrarmos ali na dungeon se calhar já vou mudar porque eu não quero... Não quero encontrar um boss e simplesmente desezimá-lo novamente. Como costuma ser. Aqui com os esqueletos. Mas também, sendo que é uma mecânica do jogo, não estou... Não estou a dar xis ao jogo de maneira nenhuma, por isso... É completamente legítimo eu usar os esqueletos porque é um... É um skill que me foi dado como todos os outros, por isso. Hello. Você está morto, bro. Também estou a usar aqui o meu R que tira tipo... a vida inteira a estes gajos todos. Então, isto vai dar a onda. Dá nada ainda, se não está fechado, claro. Ok, já temos então aqui os nossos objectivos, mas para já ainda temos aqui uma... Optional Cave. Que será o que nós vamos fazer, obviamente. Isso não é possível. Ok, Water Tower, claro. Não. Não. Porque não tem nada. Não. Eu não vou por mim. Não. Eu vou por diálogo. Não sei se eu não. Eu não vou, não. Eu vou por o que você pode! Eu vou. Eu vou. Eu quero... Eu vou. Eu vou. Eu vou. Bem, então parece que o Lord Belial sabe exatamente o que a gente está a fazer e está interessado na Lía. Já não é o primeiro a mostrar interesse na Lía. A Magna também achou um bom subject para explorar e um bom cúmplice, digamos assim. Jô estava a se referir à Adria. Referiu-se aqui ao gaios que a gente está na procura. E há a magia que ele possui. Parece que este Lord of Hell é sem dúvida inteligente. Este aqui é outro worm aqui? Não. Sem dúvida prespescares aqui o Lord Belial. Ok, este não tinha nenhuma ordem para a gente ler. Ok, este não tinha nenhuma ordem para a gente ler. Ok, não queria deixar isto... Bem, para já vamos tirar o Bound Spirit que ele é demasiado forte e vamos pôr o nosso querido Blood Rush que agora resultou pessimamente. Mas já sem dúvida querido. Para andarmos aqui de um lado para o outro, muito mais rapidamente. Deixe-me mais tempo. Oh, porra. Nono, não. Não tem dúvida... Oh, porra. Bem, suponho que isto vai ter ali é o sítio em que eu voltei para trás Yep, cá está Aqui, a junção Nem precisa atacar alguns destes inimigos, eles estão tão fracos Ok, parece que vou deixar ali coisas para trás Essa vai ser uma desafio, eu sei Não é mais uma desafio E já matamos os gajos todos, simplesmente A rednest? Jesus Ok, estamos a ficar sem espaço no inventário E ganhamos ali aquilo também Que era melhor Level 2 Ficou alguma coisa para trás ali um bocantinho Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Isto parece ser só uma caverna com animais Pois já estou triste Diz vir aqui matar sinceramente Sem necessidade Ok, se calhar aqui por baixo não tem grande coisa Então temos uma nova passive skill Eternal Torment Descobre strong and I think that's it ok agora a explosão é de gelo infelizmente ainda não deu para usar nestes inimigos e não vai dar para usar nenhum inimigo para já nesta dungeon é lá ok temos de voltar à cidade vamos para aqui o Dalgur Oasis e agora vamos clicar aqui no Town Portal pois só vir aqui ao Squirt vender tudinho I'll give it all to you my friend e ao Stash and we're good to go e agora vamos ali então onde é suposto ir vamos tirar os Comand vamos pôr os Comand Gollum agora Bone Gollum sure ele é mais querido e não tão forte hello Hunter's Journal we are in agreement cool the Renegade must be stopped he seeks to duplicate the power of the stones and wield it for his own ends exatament he is obsessed with the powers of heaven and hell drawing their attention will only bring doom to us all exatament exatament ele não tá bem errado em fazer a stone que fez ou a magia oh shit neilar neilar not all dangerous demons are large and imposing the dust imps are little more than children inside but they possess the cunning and bloodlust of far larger creatures they take cover in the shadows emerging only when viable prey wanders too close then they ambush leaving little more than bones behind them anyone else? estamos aqui a explorar meio que um pouco de tudo ao mesmo tempo por causa da Blood Rush estamos a conseguir ir a vários fitas ao mesmo tempo a night embraces you olha nem sequer dá pra ir ali logo dar dá e eu conseguia lá chegar né ok vamos ter de voltar ali porque parece que isto não vai ligar àquele espaço onde eu andei ainda agora Yep Vamos fazer aqui um bocado de backtracking Por causa das decisões que eu tomei Aqui na exploração Infelizmente Ah e estava aqui um deadbiller Ok não é aqui que dá para saltar É aqui? É sim senhor Está com um bodyblock em mim? Oh there's imps Oh they're all dead Ok agora temos de voltar ali Para a zona inicial Ok não tinha aqui nada Sure Parece que tem aqui umas torres defensivas Que nos atacam automaticamente E até criam alguns inimigos Para o que pareceu Cá está ela Um Guardian Tower Estão aqui em Pessoa Bills Cá estão eles They're dead Olha está ali ahead bro Ok Ok Para já ainda não vamos apanhar Porque a dungeon acaba literalmente ali Vamos acabar de explorar Também não deve ter muito mais sinceramente E cá está o último fogo That panderer Has nada To offer Unfortunately I'm just too strong E ainda falta Um bocadinho de fogo Aqui neste lado Ladeiro E está tudo Nice Let's go Olha Vamos ver Vamos ver se temos Itens novos Bons Gas not E vamos lá ver Eu já sabia que ia trazer aqui um gajo Ok Ok vamos ver aqui uma luta entre dois golems Vamos ver quem a ganha Eu quero apanhar aqui o journal Como viram eu nem precisei de atacar O meu inimigo Os nossos inimigos Aliás não perdem vida Se vocês repararam Ou estão onde se atacaram Um ao outro E não perdiam vida Só simplesmente Por isso É um bocado estranho Vou pôr aqui o O army of the dead Como tenho usado E vamos jogar Sem uns amigos Como disse ao inicio do video Disse que realmente Se não deram um skill Eu posso usá-lo Não estou a fazer shitting nem nada Mas ao mesmo tempo É um pouco É um pouco que tu mates Tu OP Parece que temos de voltar à town Flaquidria 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 O tempo Leia Flaquidria Flaquidria Como te ensinou Eu vivo Eu vivo Zoltan Kul Nós precisamos Para ativar a A Cisão Flaquidria 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 Eu sei Flaquidria 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 Me amarrou Flaquidria Como me Me mandou Na vida Teriel Eu sou Mas agora Morte Ah O sucesso É Flaquidria Ui Parece que agora Temos de falar com muita gente Uh Sure E temos de falar literalmente com toda a gente Vamos falar aqui primeiro com o Edric O que aconteceu durante o teu tempo com o Vecin Quando primeiro fizemos a traição da rocha Eu não sei dizer que nós somos apenas duas pessoas perdidas. A Vechin pensava que era incompletamente romântico. Um parque de amigas no caminho do seu passado. Eu acho que pode ter sido verdade. Um mistico com a Vechin reconheceu o talento da Mirra. Nós ficamos com eles, enquanto a Mirra aprendeu de ela. Em seguida, nós nos amamos e nos casamos. Eu nunca conheço nada como a minha amada para ela. Ela levou bastante um pedaço em você. Não importa. O Lord of Lies! Você já enfrentou Belial antes? Não aberto. Ele nunca foi um líder de liderança. Sempre nos olhos. Muito como seu mentor, Mephisto. Ele levou intriga e artífice, tão profissionalmente como você levou suas armas. Eu me esqueço muito do Sr. Deckard. É difícil acontecer sem ele. Sua alma está em paz. Eu posso te assustar disso. Obrigada. Eu vou voltar para minha pesquisa. Você sabe o destino de suas irmãs? Eles também deveriam se desperdi, mas a missão já terminou. O que você quer dizer? Eu procurava os dois mais próximos antes de te conheci. Eles morreram mortos e mutilados em suas casas. Os outros estão de uma distância longe. Eu fico o pior. Como eles morreram? Há traces de magia demônica em suas amigas. Mas, provavelmente, o profeta poderia lhes proteger? Onde ele foi? O que ela disse? Você sempre foi em amores? Ah, sim. A que eu não me engano, que eu falei antes. Eu o amei com todos os centros do meu coração. Antes, foi churro como coelho. Onde ela agora? Ela fez o que todas as mulheres não me engano. Maravilhada o errado homem. Você não interveniu. Não teria sido fácil. Ele foi meu irmão. Não estou aqui. Depois de sobreviver a devastação em Tristram todos esses anos atrás. Eu pedi uma vingança sobre Diablo e sua ilusão. Eu sacrificei tudo por isso. Este é o meu caminho. E eu o seguirei até o fim do seu final. A Leia é uma indivídua muito confiável, não é? Ela tem um coração gentil. Você não poderia ser mais diferente. A gentilidade não vai nos ajudar a sobreviver nesses tempos escuros. Influenciável. Queijo o Ghostman dizer. O Lord of Lies é louco. Ele usa muitas máscaras para esconder a natureza da sua mudança. Mas nós teremos uma vantagem sobre ele. O Lord of Lies é louco. O Lord of Lies é louco de poder. O Lord of Lies é louco. O Lord of Lies é louco de seu futuro. E ele pode ser emprisomido também. Ok, vamos falar agora com os Altuncull. Eu ainda queria ajudar-me mais um pouco para ver se chegava ao próximo Waypoint. Gente, nós não precisamos. Bro. Ok, não tem nada na minha bag. Nós não precisamos de Kull e de Soulstones. Eu posso matar todos os lords por mim. Ok? Ok, vamos ver se apanhamos o próximo Waypoint. Seria bom. Eu posso abrir esta porta para você. Oh, você precisou de rir assim? Ok, vamos ter de fazer então aqui esta missão. Você de novo? Não há tempo para desculpas. Eu acho que eu poderia ter descobrido a identidade de Bilal. Estou muito perto. Mas aqui é o que você precisa saber. Para encontrar Kull's blood, você precisa chegar ao Arqueducto. Há duas levas que controlam a entrada debaixo da água. Você está em localizado, Bilal? Não ainda, mas eu tenho algumas ideias. É difícil. Eu tenho muitos advogados e outros atendimentos perto de mim, dia e noite. Eu vou encontrar ele. Como você conseguiu? Como você conseguiu? Você aprendeu alguma mágica agora. Eles mantêm uma boa atenção para mim. Eu não posso deixar o palco. Eu stole um amuleto da Vajera Imbasador. Eu não posso usar ele antes. Mas eu não tenho muito tempo. Você precisa encontrar o Spele. Deixe Bilal para mim. Ok. Ok. Não vai haver um caminho aqui. Então, vamos lá. É o Galil. Tanto tempo que ele vive, todo Chaldeum está sob o descanso. O Sr. Deckard teorizou que os lords demonios deixam os demônios em seu tempo. Muito como nós deixando os dedos. Eu não sei o que você deixou. Eu não sei se. Eu não sei se que eu ouvido. Eu não estou ouvido. Eu não sei se. I was searching for lost artefacts with Uncle Deckard, even though it did have its dangerous side. I can't tell you how many times I've had to drag him away from an army of skeletons because he was fixated on some dusty old tapestry. Isn't this dangerous? A rare amulet better than ours. The night embraces you. Are there mortal kills? There are, Jesus. Or electric eels. The electric eels are insidious pests that have taken root in the oasis surrounding Caldeum. Known for their stinging strikes, these creatures are particularly dangerous when they attack in large numbers. It is said that raw eel has become a delicacy among Caldeum's elite, but I assure you these rumors are baseless. Give it more time. Parece que já está ali o fucking... Para o nosso objectivo. Gotta go fast. Até estou a pensar em pôr os esclitos, só para ir mais rápido. Mas não. It is not necessary. The Caldeum aqueducts were created by order of the Trade Consortium Council after the Dalgar Oasis was discovered three centuries ago. Though Caldeum had been prosperous for many years, a reliable source of water allowed the city to grow even further. Luxurious public fountains were built to provide safe drinking water for everyone. The Grave beckons. I have trained well. I have trained well. I have trained well. I am going to kill guys that are like wet a lot. Ok, we have a Decay Golem now. Let's see it. And... ... Final Service. When you take little damage, you are sustained. Preventing all damage for 4 seconds. In addition, you will for 10% of your life per minion. No thanks, I don't die. So, we have a Decay Golem now. Preciso de um corpo para isso Quero mais tempo para explorar a grande biblioteca de Chaldea e que está tudo bem Ele me lembra de Cain Talvez, mas eles têm que ter livros sobre a Sous Stone Black e Asmodan Algo que me ajudará a entender suas teorias Eu preciso esperar Um pouco má, sinceramente E quando tirar ali O cooldown que aqui está Eu vou modificar Esta habilidade, não gostei nada Basicamente quando eu ativas Ele consome os Os corpses todos no chão E recebe um power-up No seu ataque e provavelmente na sua defesa também O que é useless In my opinion A Grave Beacon Kill everything Corpse Explosion Ok You, go away Let's use Army of the Dead As always It's a nice item Not a item, it's a nice skill Very strong Ora bem, eu quero começar a experimentar aqui com estas coisas Tipo 2.900 danos Não Ok Nevermind That sucks Hello? Is there a waypoint Or what? Well, guess not Can I just... no Ok This is the Eastern Channel No Shut up Weak asses I almost died What happened I guess I guess Que aqueles Aqueles minions quando morriam Explodiam Jesus Olha Iiii Estou a me armar em esperto Estou a deixar coisas para trás Bem, se este vídeo ficar muito longo Eu vou cortar em dois Pela primeira vez Só porque não está a aparecer aqui o waypoint Você precisa olhar para o estado de sua infraestrutura Então Caldeum está rotando Sim E construído sobre segredos Hum Se calhar não estava nada aí para o lado errado Oh shit Ok, só viemos aqui para um dead Iron Wolf Que não tinha absolutamente nada Eu preciso esperar Ok Tenho de ir ali este spot Perdi um chest, that's fine. Two chests, wow. Tava ali escondido. And so shit. Oh, not everything. So, will I get a waypoint or not? Probably not. Why is there so many chests and anacadots? Well, I guess creatures live here. In recent days, the aqueducts have become dilapidated and infested with vermin. The Imperial Guard has done nothing, proclaiming that the aqueducts were in intolerable condition. But I have seen them with my own eyes and I know the truth. Many wealthy families, including myself, now prefer well water for our homes. But people drink water from here, so this is a plan of Belle Isle. It's a real poison. Just can. The Grey Beacons. You're still talking about Teckertane, bro. She's still talking about her hunker. Well, I guess that's fine, but come on. This is still a game. That passage should lead to the desolate sands. A secret door hidden behind a waterfall. I'll imagine it's you. What would you have done? You shall see when we get to my archives. I can't believe he's stuck me in a barrel. Really, it's quite uncomfortable in here. What the fuck? No waypoints, really. This wouldn't have been quite so bad if I could turn around. Wait a minute. Are you still alive out there? Or is it the monster? No, say yes if you are. Or you could clap. Covered us, Shen. Thank you for releasing me. It was getting a little boring in there. I am seeking a magic crucible that legend says was hidden in these very aqueducts. It would be a valuable addition to my jeweler's tools. Help me find it and I will be greatly indebted to you. How are you in here? Oh, how rude of me. I forgot to introduce myself. My name is covetous Shen. Only an enemy would name you that. What? I have no enemies. Everybody loves Shen. Sure. I can't imagine why my young father bashed me over the head and sealed me in there. This place is quite dangerous without a logical guide. Wait. I can't imagine why my young father was dead. I can't imagine why my young father was dead. Oh yes. I could kill you around the world five times and never stop a toll. Estas flies são um bocado chatas. Estas flies são um bocado chatas. What do you find it like? Hmm. Except for this part. I am starving. Do you think we'll find any good food down here? Oh, Riley and Michael. Such pessimism from one so young. Hoping for the best never disappoints. Não, não é onde meu garoto foi? Meu nome era Davin, eu acredito Sim, foi ele, hum, muito jovem Ele deve ainda estar aqui também Ou talvez ele se perdeu Não, 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 não. Atenção do cara? Oh shit Gavin the thief You did warn him Oh I guess this is the Is this the main mansion? I think this is the main mansion I will see you in Chaldean I need to finish exploring this cavern I don't care about that you are Nephilim He was from a different time I think he might have been right There is something special about you That's right Leah I am special Ancient path And here's the waypoints You and I are the same But those others The fallen angel The witch They're using you for their own ends You choose to be their puppet Yet the power of your birthright Could make you a god I am a priest of Rathmer I serve a greater calling There's no need to be snide Soon enough I will walk this world again Then I will show you what a Nephilim can achieve Ok Ok I will show you what a Nephilim can achieve Hello guys Jewelers Sure Bem Espero que vocês tenham gostado deste episódio Ficou bastante longo E Já no próximo vamos continuar aqui as missões da Dos Alton Cool Temos de ir buscar o Blood dele Exatamente Sim Ainda não completamos a missão Vamos buscar um Crucible Não sei o que é que isso tem a ver Não sei se foi só Aquilo foi só uma passagem para chegarmos agora ao Blood Dele Mas acabamos de fazer aqui uma missão Que desbloqueou aqui o Artisan Depois para falarmos com ele Ok E ele faz Jewelers That's fine Espero que vocês tenham gostado deste episódio Já ficou longo E vejo-vos na próxima Até logo Tchau 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 Tchau